Música E de mãos todas Esquecidos do mundo Tu e eu É eterna Esta cena Tão perna pra amar Música Que nasce a brancura Que sinto a loucura De beijar Música Os fogos de neve Que caem ao neve No teu rosto Música Não voem seixo Verrei cada beijo Solgá-los com gosto Solgá-los com gosto A neve dá dor E eu logo Torpor A nossa voz Música E a neve caída Fica derretida Juntinho a nós Juntinho a nós Juntinho a nós Se caímos Desse povo Algodão Salvagem Música Há mais gargalhadas Beijos e mais beijos Beijos e mais beijos Sem veragens Música Música Se ficamos A neve no teu rosto A neve no teu rosto A neve dá dor E eu logo E eu logo turpor A nossa voz Música E a neve caída Fica derretida Fica derretida Juntinho a nós Música Os blocos de neve Que caem ao leve No teu rosto Música Há um desejo Que ainda me beijo Se o galo Tão gosto Então vai Tchau Música